Em 1954, Marta Rocha ganhou a faixa de primeira Miss Brasil, com o corpo curvilhinho. Será que ela ganharia hoje? Acho que não. O que é ser bonita para você? Para ser bonita, tem que ser magra, ter um abdômen sarado, pernas torneadas, braços definidos, sem celulite. E quando você olha no espelho, você se acha bonita ou vive em guerra contra você mesma? Se você não está satisfeita com o seu corpo e sempre acha que tem algo a melhorar, não se sinta só. Infelizmente, a maioria esmagadora de mulheres em todo o mundo não se sente 100% feliz com o corpo. Isso é mais comum entre nós mulheres, porque convivemos com uma cobrança muito grande nessa parte estética. Mas, ultimamente, até os homens estão sofrendo essa pressão, justamente porque os padrões de beleza estão cada vez mais difíceis de serem alcançados. O que é pior, magreza passou a ser vista como beleza. Parece que só quem é magro é feliz, saudável, bonito. Não é essa a sensação que temos quando folhamos uma revista? Claro que o mundo está cheio de mulheres magras, que são lindíssimas e super saudáveis. Mas você já parou para pensar se concorda com os padrões de beleza impostos? Já refletiu um pouco sobre essa ditadura da magreza que se instalou no mundo inteiro nas últimas décadas? O que eu quero deixar claro aqui, em primeiro lugar, é que magreza não é sinônimo de saúde nem de felicidade. Como nutricionista, eu tenho o dever e a missão de ajudar as pessoas a resgatarem o amor pelo seu corpo. Preciso reforçar, especialmente para as mulheres, que nossas referências de beleza mudaram e que hoje em dia a magreza é supervalorizada demais. Mas não se esqueça que a balança não é indicador de felicidade, de sucesso, de bem-estar nem de saúde. O ideal seria todo mundo conseguir olhar para si mesmo e valorizar o seu corpo como ele é, aceitar e respeitar seu biotipo. E pensar na saúde em primeiro lugar, não na estética. Mas na prática é bem difícil, porque estamos muito expostos a este padrão, não só na publicidade, mas nas novelas e na mídia de um modo geral. Estes padrões ganharam ainda mais força com as redes sociais. Você abre lá o Instagram e tem um milhão de perfis ostentando uma vida supostamente saudável. Pessoas perfeitas, sempre com a maquiagem adequada, o cabelo do jeito certo e, claro, um corpo magro com praticamente nada de gordura. Aí vem essa pergunta. Será que estou gorda? Os padrões de beleza mudam de tempo em tempo. No começo desse vídeo, falei sobre a Marta Rocha, que representava muito bem a beleza na década de 50. Hoje em dia, quando se fala em padrões de beleza, as referências são as blogueiras fitness e modelos super magras. E sabe uma coisa? Vender magreza é lucrativo. Imagine a quantidade de dinheiro gerada pelas dietas da moda, por alimentos milagrosos, remédios, suplementos. Tudo isso movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro. Mas não se deixe enganar por esse mundo de imagem fake. Foto de capa de revista não reproduz a realidade. Então, por que se comparar com algo que não existe? E isso só gera angústia e sensação de fracasso. Este padrão inatingível alimenta cada vez mais a busca pela magreza, que pode trazer consequências sérias, como transtornos alimentares e uma relação errada com a comida. Muitas meninas acabam arriscando a própria saúde quando decidem perseguir este padrão a qualquer custo. E aí eu te pergunto, isso vale a pena? Existem dados bem impressionantes que mostram o quanto essa obsessão por se encaixar em um padrão afeta o psicológico de mulheres no mundo inteiro. Um estudo mostrou que após apenas alguns minutos olhando uma revista de moda, mulheres jovens demonstraram queda de satisfação com o próprio corpo. Dá pra acreditar? Tem também uma campanha feita pela marca Dove, que é bem conhecida, se chama Real Beleza. E já tem mais de 10 anos. Os números que essa campanha apresenta são chocantes. A última edição mostrou que só 4% de mulheres em todo o mundo se consideram bonitas. 4%? Isso é muito triste, você não acha? Outro número que me chamou a atenção é que 72% das garrotas sentem uma imensa pressão para serem bonitas. Ou seja, a maioria das entrevistadas estão correndo atrás do tal do padrão de beleza. Acho que é hora de dar fim nisso. Se você me perguntar se eu acho fácil não ceder ao apelo das imagens que vemos todos os dias, vou te responder não, não é fácil. Mas é um processo e cabe a cada um de nós tentar mudar a forma de pensar e principalmente a forma de enxergar a nós mesmos. E a partir do momento que você começa a ter uma atitude diferente diante do espelho, isso contagia todos à sua volta. Então, vamos às dicas práticas. Priorize sua saúde. Busque saúde em primeiro lugar. O que você precisa encontrar é o seu peso saudável, que não é necessariamente o peso das capas de revista. E o seu peso nada mais é do que a consequência de uma saúde em ordem. Então, tenha uma vida ativa, faça check-ups regulares, mantenha uma alimentação equilibrada, comendo melhor e não menos. Busque metas reais. É bom lembrar que cada um de nós tem um metabolismo e uma genética diferente. Não adianta mirar em uma modelo de 1,80m magra se você não tem esse biotipo. Eu também não. Respeite e valorize seu corpo. Ele é seu melhor amigo e é o único que você terá na vida. E agora, fechando com chave de ouro, aquela dica que eu adoro dar. Não faça dietas, principalmente as que prometem milagres. Antes de se jogar em uma dieta da moda, pense bem. Valeu a pena bagunçar seu metabolismo e mesmo com restrições que você não vai conseguir levar adiante. É muito melhor fazer as pazes com a comida e chegar ao seu peso saudável de forma gradual e sustentável, sem sofrimento e sem precisar abrir mão de momentos prazerosos em torno da comida. A partir do momento em que respeitar mais seu corpo e focar mais na saúde e menos na estética, vai parar de se importar com esses padrões. Se olhar no espelho, vai ser mais tranquilo e vai se sentir mais feliz. Que tal começar hoje essa mudança? Chega de cobrança! Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e inscreva-se no meu canal. Você é très joli! Bom, então, sou ou estou? Haha! Eu vou falar aqui, então? Será que estou gr... Mas não deixe... Não se... Hum... Este padrões... O psicólogo... Não. Psicológico. Não, não. Tá exagerando. Das garotas. Garotas. Das garotas. Das garotas? Das garotas. 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 Obrigado.